Transmite a tela. Tem que transmitir a tela? Lógico, né, pô? Pra eu ver. Se é o mesmo local. Inclusive, você tem uma já, né? Eu tenho... Como assim? Tem? Semente? Eu tenho uma, cara. Deixa eu ver aqui. É? Semente, eu tenho uma semente. Tá. Porque pra upar, você precisa de duas. Opa, 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 opa. Esse você já pegou. É, mano. É só ir. Peraí, peraí. Deixa eu sair daqui. Porque senão vai complicar pra mim. Sério. Tô sendo atacado ali. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Te passar nada. Ai. Desce aí. Desce. Desce lá pro sul. Ali na direita ali, ó. Tá vendo aquelas montanhas ali? No canto? Isso. Tem... Tem uma caverna. Tem uma catacumba ali. Bora lá, então. É. Acho que bem nessa... Aí, ó. É, no meio das árvores ali. O quê? Deixar a marcar. Não. Ah, aqui no meio. Aqui no meio. Deixa. É... Não, mais pra cá. Beleza. Vou botar aqui. Deixa eu ir aqui. Vou botar aqui pra cima. Tem que pegar isso. Vou botar aqui pra cima. Vou botar aqui pra cima. Aqui pra cá. É isso mesmo. Peraí, gente. Olha a batalha aqui. Ó, ok, ok. Olha a batalha aqui. Deixa eu ir lá, mano. Dá uma olhada aí. Só me fala o nome que até esquece. Ô, filha da mãe. Quem tá me jogando bomba? Quem é o... Bombeiro que tá... Ah, o bombeiro ali. É um bombeiro? Não, mas tem um bombeiro. Bombeiro bombado. Torre da Vigia da Floresta. É essa? Nossa. É essa a torre? Nem sei onde você tá aí. Eu não fui, não, cara. Aqui. Eu entrei na catacumba. Olha que legal. Olha que legal. Nossa, como você chegou aí, cara? Cavalo. Eu não fui aí, não. Vem que é facinho. Você faz aí, eu faço daqui e... E depois a gente se encontra na catacumba. Na catacumba. Espera aí, mano. Mas qual caminho que você fez aí, até? De cavalo, meu amigo. De cá tem um baú aqui, meu choro. Aqui, ó. Saí daqui, ó. Sul da torre da Vigia. Aí eu tava vindo pra cá, ó. Pra passar pro lado de cá. Aí eu subi aqui. Eu errei o caminho e dobrei a esquerda. E achei essa torre aqui que você achou que tinha explorado o mapa inteiro. E eu aqui encontrei um negócio e você não sabia. Aqui, ó. Vamos abrir o baú. Ó, balista de mão e seta de balista. Ganhei uma balista pela primeira vez. Legal. E tem outra coisa, tá? Tem a parte lá de baixo que eu não explorei ainda. Vou explorar agora. Você tá no sul do... Ou no norte? Como no sul, rapaz. Eu te mostrei no mapinha ali agora. Eu tava transmitindo. Você não prestou atenção, não? Abre de novo aí. É porque tá muito ruim a qualidade. Ih, o cara tá cego, cara. Desmiss, veja. Abre de novo o mapa aí. Dá um zoom. Ó, ó. Tô aqui embaixo. Nossa, filho. Não é... Porque assim, ó. Onde eu falei, é lá na direitona, cara. Você falou aqui, não é? Aqui onde tá o meu mouse? Então, olha aqui. Sim. Eu tô aqui do ladinho. Mas você... Então, mas só que, entendeu? É um lugar ao contrário. Eu sei, mas o que que eu falei agora? Que eu errei o caminho. Presta atenção. Eu tô falando com você. Você não tá prestando atenção. Pô, tá esclerosado, menino. Fala que você errou o caminho e é isso. Errou o caminho, John. Pelo amor de Deus. Eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Par, par, par. Agora você tá... Você tá... Eu não sou do mar de mim. Você não é que aí. Para com isso. Mano, como é que eu vou aí? Você vai seguir. Somos mortos aqui, runa. Aí, rica. Eu cheguei por aqui. Não, eu já nunca vi nada. Não, porque eu não cheguei. Eu já tô com um mole ali, cara. Todo o outro. Cheguei aqui. Será que... É pra direita, porque eu cheguei pra cá? Isso, cara. Vamos lá. Isso, por quê? Ali. Bom, deus, sacrifícios. É? Eu cheguei por aqui. Não, melhor de mim, eu não sei o que você tá fazendo. Eu cheguei por outro lugar. Não, você passou. Volta, volta, volta. Volta, ponte. Não, eu não sei. Você tá, você passou. Eu tô no tino aqui. Eu já passei por aqui. Eu tô no tino. Você tá no tino. Deixa o biquinho aqui, o que ele falou. Eu vou parar do que ele falou. Eu esqueci isso aqui. Eu acho que isso aqui. Eu acho que isso aqui. Caralho. Olha ali. Tem um ser que eu nunca vi na minha vida. Olá, olá, olá. Tem um ser que eu nunca vi na minha vida. E ele... Ele é gosma pura. Ele é uma gosma preta. Ele é uma bola preta de fumaça e gosma. Nossa, olha ali. Vamos ver se com tiro morre? Não. Ele não morre com tiro. Nossa, ele é hardcore. É hardcore. Nossa. Uou, uou. Uou, uou. Matei. Matei. Esse é hardcore. Hardcore não, né? Difícil. É hardcore. Pronto. Já deve ser isso aqui que o Chavo pediu pra eu vir. Eu acho que é aquilo. Não. Não. Um circo. É... Um circo com seres de magia negra. É lá na direita. É entre as árvores. Eu tô no lugar que você falou que eu vim. Não, não. Você não tá vendo? Você não tá vendo? Tá não. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu fui na outra vez. E... Peraí não quer mesmo. Fechou a outra vez. Eu não encontrei. Eu não encontrei. Ah, tá. Se tiver que... Eu vou ver aqui. Eu não acabei. Não, nossa velha. É na direita. Tá duido. Olha ali onde é que a coisa fingir pra você ir, cara. Não. É, é, é. Não vou mais não. Então, na direita eu já tô na direita. Vem que as árvores do Nordeste. Vá lá. Abre aí. Abre aí. Abre aí que eu vou ter. Vem. Vem. Deixa eu virar assim. Vá, tá. Vá, vem aí. Ó, direita, direita. Não, mas não tanto, né? É... Esquerda, né? Vai em cima. Lá na árvore ali. Não, última árvore da direita. Melhor. Tem até um estátionho ali que indica a cabeça. Olha ali. Tem um cara sentado no troninho aqui. Aham, saqueada escômulo. Chave de erra. Era isso? Não, pô. Ele tá apontando pra baixo. Então, tá, ele tá apontando pra baixo. O que é que a chave é a entrada dessa perra tá cumprida? Descubra aqui nele. Eu tô desconfiando. Não, deve ser só. Vou falar que quando aparece aquela lápis de roxa deve ser a entrada de catapô. Não, deve ser só. Rapaz, rapaz. Ó, tem que ter umas lápis de pedra aí. Lápide de pedra, deixa eu procurar. É, lápis de pedra gigante. Lápide de pedra gigante. É. Tem o rosto dos sacrifícios aqui. Tem, ou, tem. Opa, deixa eu pegar ali. Peraí, peraí, peraí. Loco a viraça. Deixa eu pegar o local a viraça ali. Só o nome. Nossa, é campo perfurado? Ixi, se for, você tá no sul, então. Mas por que não me deixa eu pegar o local a viraça? Ah. Viraça descoberta. É, campo perfurado. É isso mesmo. Então, é no norte desse lugar aí, tá? Só seguir reto, basicamente. Bom, o guia apontou aqui, ó. Continua apontando aqui pra grana. Não, não vale a noite que eu falei. É entre a última árvore lá. Aí tem um cara sentado ali, que eu peguei o bachaca de pedra. Tô nas três últimas árvores aqui. Por que você não vai tomar água agora? Eu tô no local, meu jovem. Amigo. Não tá. Ai, meu Deus. Peraí, eu vou bachaca. Não, vou bachaca. Você falou que tem um lápis. Eu vou prosseguir aqui, moleque de seguir bachaca. Tá, tá. Eu vou pra comer, tá? Pra quem eu comprei? Pra ficar, algum espaço? Não, é isso. Não, é isso. Vamos lá, lápis, lápis, lápis. Ali é isso. Aqui tem um posto de sacrifício. Aí, daqui. Essas árvores estão comendo divisão. Pronto. Vou marcar onde o Shelby falou para eu marcar. Isso tá marcado. Isso. Não, na árvore, cara. É isso que você colocou pra baixo da árvore. Tá, beleza. Pronto, isso tá marcado. Isso. Agora sim. Acho que eu não tinha ido lá ainda, então tá. Pronto, cheguei. Nossa. Cadê? Não tem. Não tem. Ah, lá embaixo. Lá embaixo. Mais uma vez, o cretino não sabe dar orientação. Não, eu dei a localização. Ele falou, vai pra árvore, ao invés de falar, procura em volta do terreno. Não. Tipo assim, a imagem do mapa é uma árvore, mas o local lá eu não sei o que tem. Ah, é lá embaixo. Ah, ok. Agora eu tô vendo as lápides gigantes. Ok. Agora sim. Pronto. Nossa, tem uns besouros gigantes aqui. Ah, olha ali a catapumba ali. Ah, a masmorra. Você tá aqui já? Mais tempo. É, por cima ainda era só pra uma dessa. Mais tempo. Tem duas horas já que eu tô te esperando aqui. Deixa eu entrar. Tá louco. Ativa graça e depois ativa... Esse negócio deles abrindo as portas, assim, dá uma sensação que as portas são mega pesadas. Muito bom. Tem um impacto? Tem a física? Não, os efeitos sonoros... Ó, desce... Ativa aí o remédio, mas olha pra escada. Nossa, eu tava com quatro... Quinze remédios, eu tô com seis. Agora com cinco. Aí você tá trolando, né? Tem uns e outros aí que... Que... Que tem jogo, que... Fica dando um chipu aí, internet ruim. Ah, então. Não tem culpa, não. Falando isso, a transmissão até melhorou, cara. Transmissão lá no Discord. É isso. E essa vida aí, você não quer usar o selo ou não? O selo? Vamos ver se sabe. Tá achando o que, rapaz? E daí ainda faz aquele passinho do... Do como é que é? Tem uma dancinha que faz isso aí. Esqueci o mal agora. Nossa, usei totalmente overpower. Precisava ter usado o selo. Deixa eu até ajeitar aqui logo. Eu adoro essas masmorras. Já ativa, é. Ah, essa coisa aqui não dá pra abrir porque... Essa coisa aqui não dá pra abrir porque tem que coisar alavanca, né? Poxa, mas você não vai ficar com essa palhaçada aí? Como é que é? Eu... Eu só tô... Eu só tô focado no... No que interessa. Desses bichinhos aqui inúteis pra mim não é nada. Entendi. É, é com você, cara. Eu só vou agir quando for importante. É uma comédia, tudo é uma comédia, velho. Bora. Passando mal pros bichinhos. Parece que eu já vim aqui. Ah, não. Não vim aqui não porque, né? Eu acabei de descobrir. A porta, ela tá fechada. Eu acabei de descobrir. É parecido com outra masmorra que eu já tinha vindo. Então... É o level design, né, velho? Opa! Nossa, que susto. Eu vi um fantasma de um jogador ali. Eu achei que era uma aranha. Você entendeu o puzzle? Não era pra eu ter subido? Oi! Oi! O que que houve? É uma armadilha, cara. Já sabe, né, o que você vai ter que fazer. Vou ter que sair correndo aí, descer correndo aí. Não é isso? Não, não é isso. Ué, o que que você acha que é, então? Olha... O cara é inteligente. É... Tem mais reggae? Esse... É uma comédia, meu. Bora, John. Tá bom, tá bom. Tá rendendo. Tá rendendo. E aí? Pra onde? Bom, eu não abri nenhuma alavanca. Então, não é pra cá. Você tem que... Você tem que fazer a alavanca lá, né? Aonde? Não, eu tô esperando você resolver o puzzle, cara. Ah, filha da mãe. Que filha da mãe. O que foi, John? O que foi, John? O que foi, John? Eu não tinha olhado aqui embaixo pra ver se tinha... Ai, meu Deus. Olha a poeirinha dele, que da hora. Dessa vez você não perdeu o HP. Estranho. Olha lá, o cara vai nascer e já morrendo lá. Que legal, cara. Olha, ficou um pouquinho... Ué, mas eles morrem e voltam? Acho que é outro. Ih, aqueles que agarram. É só pro lado aí. Ué, Shelby. Eles estão voltando, cara. Me pegou, me pegou. Eita. Eles voltam, cara. Então não é bom ficar lutando com eles infinitos, não. Bora pra próxima. Calma aí, deixa eu pegar as coisas aqui. Nossa! Cadê a alavanca? Cadê a alavanca, miséria? Ô, miserável. Tô procurando a alavanca aqui, Sean. Tem um monte, John. Tem um monte. Acho que tem que subir aqui. Se tem mais alguma coisa pra pegar aqui embaixo... Já era. E aí, John. Tô gostando... Eu tô gostando dessa máscara. Nada ainda? Nada ainda? A alavanca? Eu acho que é essa aqui, não? Ó, aqui. Era esse aqui o buraquinho que eu tinha visto que dava pra passar. Era bem ele. E aí, curtiu a experiência, cara? Esse jogo tá me ensinando lições muito interessantes. Muito mesmo. Esse foi diferenciado, não foi? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra usar aqui. Isso. Quando quiser. E aí, olha... Deixa eu ver se eu... E aí, olha... 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 Ué, aconteceu alguma coisa Ele não me deixa Trocar de Que doideira Ele não me deixava usar a pedra Eu acho que eu tirei a pedra Sem querer chamar Olha que legal Eu ganhei outra cinza Muito massa Ele não me deixava usar as pedras Então assim, pelo menos Esse foi diferente Não foi igual todos Você sabe que eu fechei um boss Que era igualzinho esse A única diferença é que esse aqui tinha os minions E o outro que eu enfrentei não tinha minions E o outro que eu enfrentei também Eu matei muito mais rápido do que esse Esse que era mais forte É, conforme vai trocando de região assim Só que caído Os boss igual, achei caído Assim, isso não diminui o valor do jogo em uma vírgula Porque, tipo, é a primeira É a primeira coisa que merece esse jogo Por causa disso Né Tem a questão do crash Umas coisinhas Mas assim Por enquanto É Por enquanto Estou dando nota 10 para esse jogo E aí E aí E aí E aí Obrigado.